Porque esse ano que vem eu estou planejando fazer tipos, tipo, assim, não tem os vídeos do voice, entendeu? Aí eu vou fazer tipo vilão, eu vou fazer tipo pais de novo, só que eu vou fazer os pais reagindo, e eu vou fazer tipo casais também dos animes. Enfim, mas eu faço depois sem nenhum problema. É isso, e sexta-feira tem vídeo do Naruto de novo, é react do rap do Naruto. E aí, sabia que você também pode ouvir o 7 Minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição. Eu não sou um monstro Vou provar pra todos Que mesmo que você seja alguém odiado, e que o mundo ao seu redor se trate como escória, dá pra dar volta por cima igual ninja lendária, meu nome é Naruto e essa é minha história. Eu cresço um garoto sozinho, julgado por tantos shinobis da vila da fulha, olham pra mim, mas não venham meninos, só vem disfarcer de um demônio raposa. Eu não tive família, ninguém pra chutar, meu choro precisa ir apanhar muito pra ainda sobreviver. Olha eles com ódio, não me machucam, agora só me dão mais vontade de vencer. Mesmo que eu não tenha nascido um gênio, mesmo que eu tenha que me esforçar em dobro, mesmo que eu seja um maldiçoado, eu nunca desisto porque eu tenho um sonho. Eu vou morrer enquanto ele não for realidade, o mundo vai conhecer minha força de vontade, pode me anotar, eu vou fazer virar verdade, Naruto do Mach, vai se rogar. Então duvida, mas não desacredita, todos na minha vida, vou conhecer o meu jeito ninja, vou me tornar uma lenda viva, eu sou outra criança da profecia. Eu não sei o que é desistir, com mil motivos pra chorar, eu ainda vou escolher sorrir. Eu estou aqui, tenta não me rendir, eu tenho um sonho e eu não paro até conseguir. Então eu nunca mais duvidar de mim, saberão que eu sou mais que o de Tchuriki. Mas a vontade do fogo nunca se apague, eu tô até que minha vida acabe, o Zedmo, o Hokage, Naruto do Mach. Meu dia tá vindo de azul pra um vermelho carmesim, deixar vocês com medo é tão fácil assim, temem o demônio dentro de mim. Não tem razão pra viver, é muito pior do que tá morto, sangra minha alma de tanto esforço, mas nada importa, eu tenho um sonho. Feio pra mim, pra todos que eu consigo, eu não tô mais sozinho, agora eu tenho amigos. Eu só tô fazendo vidas pelo meu caminho, eu decidi escrever o meu próprio destino. É que eu nunca tive escolha, pra mim era vença ou morra. Controlando a raposa, uma esprova de Konoha. Sabem que comigo não tem conversa, tô sempre preparando pra batalha. Eu nunca quebro as minhas promessas e não volto atrás com a minha palavra. Todos não duvidam, mas não desacreditam. Todos na minha vida, vou conhecer o meu jeito ninja. Vou me tornar uma lenda viva, eu sou a criança da profecia. Eu não sei o que é este. Tenho mil motivos pra chorar, eu ainda vou escolher sorrir. Estou aqui, cantando-me aqui. Eu tenho um sonho e eu não paro até conseguir. Então que eu nunca mais duvidar de mim. Saberão que eu sou mais que o de Churiki. Que a vontade do fogo nunca se apague. Tonto até que minha vida acabe. Cruzei aqui no Hokage. Naruto do Mokage. Eu não sei ou não, se agradecer. E aí? Eu não sei. Eu não sei ou não, se agradecer. Eu não sei que o tempo, você está lindo. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, esse simão. Eu não sei como eu, mas é que você está lindo. Eu não sei, eu não sei. O primeiro canal de rap e nerd do Brasil O primeiro canal de rap e nerd do Brasil